A alegria é chegar em casa e ter esse monte de recebidos da Shopee. Vamos começar abrindo aqui com vocês? Esse é para ver dar embalagens já abertas. Depois eu vou testar para a gente ver como é. Esse mini triturador vem até com o carregador, galera. E é super fácil. Apertou o botãozinho, ele já está funcionando. Eu também vou testar em vários vídeos com vocês. O próximo é esse kit aqui que eu estava muito animada para ver. Ele tem de várias cores, mas eu escolhi o rosa, é claro. E vocês vão ver muitos vídeos por aqui. Esse próximo é para quem está com airfryer aí, não querendo arranhar ou já está grudando. Você vai comprar essa forma. São duas forminhas, gente, de silicone maravilhosa. Esse próximo é uma tabuinha para petisco. E aí o próximo também eu já venho aqui mostrando para vocês o kit que veio com espátula e garfinho para o nosso petisco. Já vim completo no vídeo, tá bom? Esse aqui, gente, é um mixer para bebida, para ovos. Ele usa a pilha. Aqui não veio a pilha. E quando eu colocar, eu já venho testar. E por último, mas não menos importante, o conjunto de panelas. Nesse vídeo eu estou mostrando a primeira parte dos meus recebidos. E no próximo eu já venho mostrando as outras coisas. Eu estou apaixonada nesse conjunto de panelas. E para quem não sabe, a Gi agora é afiliada da Shopee. Então eu vou deixar o link de todos os produtos para vocês. Um beijo!